De 8 a 10 de novembro, o pavilhão Rota da Castanha em Carrasedo de Montenegro recebe mais uma edição de um dos eventos com maior expressão na região, a Feira da Castanha Judia. A apresentação pública do certame ocorreu no passado dia 28 de outubro. Podem encontrar acima de tudo excelência de produtos, não só na Castanha em si, também tudo o que gira à volta da Castanha, a doçaria, a nossa gastronomia e acima de tudo este certame visa também promover e divulgar o que melhor tem a terra. Os nossos vinhos, os nossos azeites, o nosso mel, os nossos flores, as nossas compotas, o nosso fumeiro, enfim, eu diria um conselho rico, como todos já se habituaram a conhecer e que acima de tudo oferece qualidade. Qualquer senhora que venha aqui pode naturalmente encher a dispensa com produtos de excelente qualidade. Nós vamos ter cerca de 80 stands distribuídos não só no setor, diria eu, ligado ao setor agrícola, os vinhos, os azeites, a castanha. Vamos ter também um pavilhão onde poderemos encontrar a nossa gastronomia, vão estar presentes restaurantes, tesquinhas. E vamos ter também o nosso artesanato cá fora, muita animação, os nossos grupos culturais, os nossos ranchos, a nossa banda de Carrazé de Montenegro. Enfim, portanto, são três dias diferentes, mas que acima de tudo, portanto, em festa e que com uma característica comum a toda a gente de Trasmontes. Quem nos visitar nesses três dias vai, de facto, deparar com um acolhimento único, eu diria, ímpar no nosso país, porque o Trasmontano sabe acolher como ninguém. E terá particularidade também de provar, porque vamos ter ao longo dos três dias muitos magustos em que as pessoas vão poder provar as nossas castanhas. Este certame é organizado pela Câmara Municipal de Valpaços e pela Junta de Freguesia de Carrazé de Montenegro e Curros, com o apoio de EHTB, Empreendimentos Hidroelétricos do Alto Tâmago e Barroso, a MSA.